O argumento único que eu utilizei é muito simples, é saber se o Tribunal Constitucional considera que na última formulação, que é esta que acabei de receber, estão preenchidas as exigências de densificação, de concretização, que foram exigências que formulou naquela que considerou inconstitucional. E, portanto, sempre desta preocupação, que é a certeza do direito, que já me levou no outro dia a suscitar a mesma questão quanto ao ponto único de controle policial e que o Tribunal Constitucional entendeu que a versão do decreto preenchia os resíduos constitucionais. Agora é saber se esta versão última adotada pela Assembleia da República preenche ou não preenche as exigências que o Tribunal formulou quando se pronunciou pela inconstitucionalidade de uma versão anterior. Na segunda versão, já posterior à pronúncia do Tribunal Constitucional, a Assembleia da República tinha, num artigo, a exigência da doença fatal, noutros não tinha. E, portanto, a aplicação suscitava problemas de dúvida o que é que prevalece, certas regras ou outras regras. Isso está ultrapassado. A questão agora é que a Assembleia optou por não exigir a doença fatal. Portanto, escolheu, se quiserem, a versão mais ampla, mais liberal de regime de morte medicamente assistida. A questão é que, como a formulação é diferente da formulação apresentada quando o Tribunal Constitucional se pronunciou, saber que com esta formulação pode dizer-se que se preenche as exigências que o Tribunal Constitucional apresentou sob a primeira versão do diploma, sim ou não. Isto é muito importante porque, naturalmente, no futuro interessa que todos os que vão aplicar uma lei como esta, Serviço de Saúde, se for para tribunal, tribunais, tenham uma pronúncia prévia do Tribunal Constitucional dizendo que há ainda dúvidas de constitucionalidade ou não há dúvidas de constitucionalidade e a lei pode seguir.